Christian e Ralf respondeu a engraçadinha Tata Werneck, roda a vinheta aí Sou eu quem faz amor com você Outra imuneta, bom eu sou o Melhor Vento e você está aqui no canal TV Meus sertanas, canal mais sertanas do Brasil Bom galera já vai deixando o dedo no like aí quem é a favor do Christian e Ralf Também quem é contra Globo já deixa o like Quero ver o comentário de vocês também O que vocês acham sobre mais um funcionário da Globo Criticando, sendo massa de manobra para atacar o sertanejo Fazer piadinha com o sertanejo Então comenta aí o que você acha sobre os funcionários da Globo Antes de ver o vídeo rapaz Depois também eu quero que vocês comentem o que vocês acharam Sobre a resposta bem dada dos mitos Christian e Ralf Bom galera se você não for inscrito se inscreveu no canal Vão bater 240 mil inscritos rapaz É isso aí e siga a gente lá no Instagram Bom galera vocês sabem que já é corriqueiro os funcionários da Globo Atacarem o sertanejo, comentarem coisas sobre o sertanejo E não vai ser a última vez que os funcionários vão atacar o povo do sertanejo né Porque mais uma vez um funcionário da Globo Agora a engraçadinha da Tata Werneck A forçadinha da Tata Werneck na verdade Porque eu não vejo graça alguma nessa menina Pelo amor de Deus rapaz Bom a Tata Werneck ela fez uma piadinha sem graça aí Com os mitos Christian e Ralf Quando o Michel Telói estava lá participando do programa muito engraçado dela Confere aí, eu só vou colocar a imagem dela parada e vai rolar o áudio Porque certamente a Globo vai bloquear o vídeo Então ó, pega a visão, escuta aí A velha guarda Christian e Ralf Christian e Ralf estão vivos? Sensacional, os caras são demais Eu gravei o Ben Sertanejo 3 anos atrás com eles Mas dá uma ligadinha pra ver se eles estão bem Eu tô achando que deu merda aí nesse Eu falei com o Christian umas 3 semanas atrás Amor eu acabei de receber uma informação Foi isso mesmo rapaz Ela falou que o Christian e Ralf já estavam morto O Michel Telói ficou meio sem graça ali e tal Falou que não e tal Falou com ele 3 semanas atrás Aí ela falou Chegou no ponto aqui que é mentira Eles morreram mesmo e não sei o que Pelo amor de Deus né Tata Werneck Agora olha a resposta aí Bem dada do Christian e Ralf rapaz Boa noite galera E olha um aviso pra Tata Werneck A gente continua vivo Às vezes você tá mal informada né Deixa eu falar uma coisa Esse aqui é o Christian Eu sou o Christian Eu sou o Ralf Às vezes ela não sabe Às vezes você não sabe também Então a gente gostaria de explicar Que a gente não faz televisão por opção Já faz um tempo Já faz um tempo Não é isso aí? Na verdade A gente fez essa opção porque Principalmente pra não fazer programas como esse seu Que desprestigia e bota pra baixo os artistas Isso Denigre a imagem dos artistas É isso aí Ah Queria Ô Tata Vou te dar uma dica Continua achando que a gente tá morto Porque aí a gente não tem obrigação nenhuma de fazer esse programinha seu Falou? Isso aí Um grande sucesso Deus te abençoe Parabéns aí ó Christian Ralf Deu um tapa de pelica Na verdade Tapa com espinho né Bem na cara aí da Rede Globo Da Tata Werneck Fez essa piada sem graça Com os mitos Christian Ralf Mas não foi só isso Essa polêmica A gente cria algumas perguntas É como Porque Todos os funcionários da Globo Eles gostam de fazer piadas Gostam de atacar o sertanejo Sendo que Eles colocam Maiar e Maraíza Pra apresentar um programa da Globo Será que é pra pegar o hype O sucesso Da Das cabeças do sertanejo Que no caso é a Maiar e Maraíza Então não chama Maiar e Maraíza Só usa a Maiar e Maraíza Pra pegar o hype E atrair as pessoas Que curtem o sertanejo E em outros programas Em outros lugares Atacarem E dar paulada no sertanejo A gente tem que criar Essa filosofia Parece que é uma cartilha Assim Que todos os funcionários Recebem Que não Qualquer oportunidade Tem que fazer piadinha Tem que atacar O povo do sertanejo Se você não viu Eu vou colocar aqui no card Dois vídeos Onde A Globo Atacou A Globo Eu digo os funcionários da Globo Atacou o Jorge Mateus A música do Jorge Mateus Tijolão E a última aí O último vídeo Que foi A Globo Atacando O Enzo Rabelo Sobre a música Itimalia Rapaz E na verdade Eu não sei nem pra que O sertanejo participa Desses programas aí Da Globo Porque não precisa Beleza Mas era uma raiz Apresentar lá O Só Toca Top É legal Até que é um programa legal Pra agradar as gravadoras Ali Tudo mais Só vai artista de gravadora Até que é legal Agora E nesses outros programas Saca Eu acho que já é Ficar abastecendo O rival Saca É meio que um presente grego Assim Você vai lá Participa Traz o Fã Clube As pessoas que Admiram o cantor Que é muito São muitos fãs Pra depois Usarem Esse público Pra atacar Fazer piadinha Fazer chacota Então eu quero saber A opinião de vocês Aí rapaziada Sobre isso Então eu já deixo o dedo no like Amanhã a gente volta Com um vídeo novo E ó Vai lá no meu Instagram E no da Juliana E manda Qual vídeo você quer ver Nesta semana Aqui no canal Beleza? Deixa o dedo no like Tchau Obrigado Aperta no botãozinho Vermelho Aí ó Fumo